Oh, 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 Olívio Senador. Oh, 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 Olívio Senador. Lucas Melo, carro-chefe. Se liga aqui, meu mano, senador, ele é meu truta. 13.1, Olívio, Olívio Dutra. Se liga, meu mano, em 80 começou a libertação. Ele tá junto, ele é nosso irmão. Por uma cadeira, ele vai vencer. É carro-chefe, Olívio, direto pra você. O Rio Grande e o Brasil precisam de Olívio no Senado. O governo Dilma vem discutindo a formulação de uma nova política nacional de desenvolvimento regional. Um fundo de desenvolvimento da região sul é absolutamente importante para o sul do país. Esse fundo de desenvolvimento será aquele fundo que mobilizará recursos para que estradas em todo o território do sul, hidrovias, aeroportos regionais poderão vir a ser financiados. Conheça as propostas de Olívio para o Senado, reforma tributária, fim da guerra fiscal, taxação das grandes fortunas, defesa do pré-sal e destinação dos recursos para a educação. As políticas de Lula e Dilma vêm reduzindo as desigualdades sociais. O desdobramento destas políticas é a diminuição dos desequilíbrios entre regiões, entre estados e até entre os municípios do mesmo estado. Mas isso não se faz sem aperfeiçoar o Pacto Federativo, reforçando a relação de solidariedade entre regiões, estados e municípios, para que todas cresçam de forma parelha. O governo federal promoveu um amplo debate em todo o país para a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, que será remetido ao Congresso Nacional. Entre várias medidas para o equilíbrio entre as regiões, defendemos a constituição do Fundo de Desenvolvimento da Região Sul. Eu acho bárbaro esse sistema de olívio bem gauchão, bem simples, mas eu tive a oportunidade também de já sentar a uma mesa, escutá-lo, e também a gente vê uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, honesta, e eu acho muito importante isso para a política brasileira. Tenho o compromisso de, no Senado, trabalhar pela implantação do Fundo de Desenvolvimento da Região Sul, que possa garantir um desenvolvimento ecologicamente sustentável, socialmente justo e economicamente viável, especialmente para o nosso Rio Grande. O, 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 olívio, o Senado.